Seja bem-vinda, Gurusipai. Te beia o sim. Um cacto? O que foi? Eu deveria mandar rosas? Parabéns, boa sorte, Mert. Maluco. Entre. Trouxe o catálogo da nova temporada de Vegas, Senhora Gurro. Ah, espere. Acabou de chegar isto. Margaritas, minhas flores preferidas. O Sr. Tibê ligou e disse que chegaria logo. Muito bem, obrigada. As minhas irmãs devem ter mandado. Tudo muda, mas algumas coisas nunca mudam. Como as margaridas. Homem-me. Guerra das Rosas. Nas atmovelas.